Música Oi Tudo bem? Eu não sei como explicar o que está acontecendo Ahm Como eu vim parar aqui? Quem é você? Como assim eu estou na tua casa? É Bom Alguma explicação deve ter para isso Tem a ver com esse livro com certeza Até porque foi quando eu peguei nele Que eu Quero Quer a parada aí para cá? Você 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 é um trouxa, não é? Você não é bruxa Hum Hum Bom Eu acho que Se de repente eu leio uma história para você Desse livro Eu 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 consiga retornar Para Hogwarts Para de me fazer tanta pergunta Eu também não sei Eu também não sei Na verdade O que? Mas você disse que era trouxa Aliás, você disse que não era um bruxo Como que você conhece Hogwarts? Como que você sabe sobre Hogwarts? Oh É claro É claro J.K. Rowling Sim É Então aqui vocês acham que é Ficção? Bom Bom Acho que Agora você está sabendo que Hogwarts é real, né? E o mundo dos bruxos também É Eu não sei Mas eu acho que tem a ver com o livro Quando eu peguei o livro Eu apareci aqui Sei lá Eu estava na biblioteca Meu nome é Sofia E o seu? Bom Eu preciso tentar alguma coisa Eu acho que eu vou pular a introdução Eu acho que eu vou pular a introdução Uma observação sobre as notas de rodapé Tudo indica que o professor Dumbledore escreveu para um público bruxo Por isso inclui aqui e ali A explicação de um termo O fato sobre os quais os leitores trouxas talvez precisem de esclarecimento No caso você No caso você Bom Tire os seus chinelos Tire os seus chinelos Muito bondoso Que usava magia com generosidade e sabedoria para beneficiar seus vizinhos Em vez de revelar a verdadeira fonte do seu poder Ele fingia que suas poções, amuletos e antídotos saiam prontos de um pequeno caldeirão A que ele chamava de sua Panelinha da sorte De muitos quilômetros ao redor as pessoas vinham trazer seus problemas E o bruxo prazerosamente dava uma mexida na panelinha e resolvia tudo Esse bruxo muito querido viveu até uma idade avançada E ao morrer deixou todos os seus bens para o único filho Porém tinha uma natureza bem diferente da do pai Na sua opinião Quem não sabia fazer mágicas não valia nada E ele muitas vezes discordava do hábito que o pai tinha de ajudar os vizinhos com sua magia Quando o velho morreu O jovem encontrou escondido no fundo da velha panela Um embrulhinho com seu nome Abriu na expectativa de ver ouro Mas em lugar disso encontrou uma pantufa grossa e macia Pequena demais para ele e sem par Dentro dela um pedaço de pergaminho trazia a seguinte frase Afetuosamente meu filho Na esperança de que você jamais precise usá-la O filho amaldiçoou a caduquice do pai E atirou a pantufa no caldeirão Decidindo que passaria a usá-la como lixeira Naquela mesma noite Uma camponesa bateu a porta da casa Minha neta apareceu com uma infestação de verrugas, meu senhor O seu pai costumava preparar um cataplasma especial naquela panela velha Fora daqui Exclamou o filho Que me importam as verrugas de sua pirralha E bateu a porta na cara da velha Na mesma hora ele ouviu clangores e rumores que vinham da cozinha O bruxo acendeu sua varinha e abriu a porta E ali, para seu espanto Viu que brotaram um pé de latão na velha panela do pai E o objeto pulava no meio da cozinha fazendo uma zoada assustadora no piso de pedra O bruxo se aproximou, admirado, mas recuou ligeiro Viu que a superfície da panela estava inteiramente coberta de verrugas Objeto nojento E com feitiços tentou primeiro fazer desaparecer o caldeirão Depois limpá-lo e por fim expulsá-lo de casa Nenhum dos feitiços, porém, fez efeito E ele não pôde impedir o caldeirão de segui-lo saltitante para fora da cozinha E depois subir com ele para o quarto Alternando batidas surdas e estridentes a cada degrau da escada de madeira O bruxo não conseguiu dormir a noite toda Por causa das batidas da velha panela verrugosa Ao lado de sua cama E na manhã seguinte A panela insistiu em acompanhá-lo Aos saltos A mesa do café da manhã Plen, 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 plen Fazia o pé de latão E o bruxo Ainda nem começara o seu mingau de aveia Quando ouviu outra batida na porta Havia um velho parado na soleira É a minha velha jumenta, meu senhor Explicou ele Perdeu-se ou foi roubada E sem ela não posso levar os meus produtos ao mercado E minha família passará fome hoje à noite Com fome eu estou agora Abradou o bruxo e bateu a porta na cara do velho Plen, plen, plen Fez o caldeirão no chão Com aquele seu único pé de latão Mas agora O estrépito se misturava aos urros de um jumento E aos gemidos humanos de fome Que vinham de suas profundezas Pare, silêncio Guinchou o bruxo Mas todos os seus poderes mágicos Não conseguiram calar a panela verrugosa Que o seguiu saltitando O dia todo Zurrando e gemendo Clangorando Aonde quer que ele fosse Ou o que quer que fizesse Naquela noite Ouviu-se uma terceira batida na porta E ali, na soleira Estava parada uma jovem mulher soluçando Como se o coração fosse partir de dor O meu filhinho está gravemente doente Disse ela Por favor Pode nos ajudar Seu pai me disse Para ver se tivesse algum pro Mas o bruxo bateu a porta na cara da jovem E agora A panela atormentadora Se encheu até a borda de água salgada E derramou lágrimas Por todo o chão Enquanto pulava Zurrava Gemia e fazia brotar ainda mais lágrimas Embora pelo resto da semana Nenhum outro odeão Tivesse vindo à cabana do bruxo Buscar ajuda A panela o manteve informado Dos seus muitos males Em poucos dias Ela não estava apenas mais urrando Gemendo, transbordando Pulando E brotando verrugas Mas também engasgando E tendo ânsias de vômito Chorando como um bebê Ganindo feito um cão E cuspindo queijo estragado Leite azedo E uma praga de lesmas vorazes O bruxo não conseguia nem comer Com a panela ao seu lado Mas ela se recusava a sumir dali E ele não podia silenciar Nem forçar o caldeirão a parar Por fim Não aguentou mais Tragam-me todos os seus problemas Todas as suas preocupações E todas as suas tristezas Gritou Fugindo noite adentro Com a panela perseguindo-o Aos saltos pela estrada Que levava a aldeia Venham Deixem que eu cure vocês Recupere vocês E console vocês Tenho a panela do meu pai E eu vou remediar tudo E com a detestável panela Ainda a perseguiu Saltitante Ele correu pela rua Principal lançando feitiços Para todos os lados Dentro de uma casa As verrugas da garotinha Desapareceram enquanto ela dormia A jumenta perdida Foi trazida de um ursal distante E suavemente deixada Em seu estábulo O bebê doente Foi umedecido com díntamo Com díntamo E acordou bom e rosado E todas as casas Em que havia doença e tristeza O bruxo fez o melhor que pôde E gradualmente a panela Ao seu lado parou de gemer E ter ânsias de vômito E sossegou Reluzente e limpa E então panela? Perguntou o bruxo Trêmulo Quando o sol começou a despontar A panela arrotou o pé de pantufa Que ele havia jogado em seu fundo E permitiu que o bruxo O calçasse em seu pé de latão Juntos eles regressaram a casa Os passos da panela finalmente abafados Mas daquele dia em diante O bruxo passou a ajudar os aldeões Exatamente como seu pai fazia Antes dele Para que a panela não descalçasse a pantufa E recomeçasse a saltitar Espero que você tenha gostado do conto Na história Eu tô sentindo uma sensação estranha Igual a que eu senti quando eu vim parar aqui Eu sinto que eu vou embora a qualquer momento Mas eu prometo que eu volto pra contar o resto pra você Eu gostei de você Bom Os comentários Será que a gente tenta ler? Os comentários de Alvo Dumbledore Sobre o bruxo e o caldeirão satisante Bom Um velho... Que tem Que o caso a depositora de Alvo Dumbledore Amor Insistência